Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, mais um podcast aqui. Já tinha um tempão que eu não fazia podcast. Porque os meus podcasts, normalmente, estavam falando sobre notícias e algumas paradas acontecendo. No COD e tudo mais. Então, assim, como eu não estou jogando COD mais, aí o canal está entrando em uma nova fase aí. Eu estou me adaptando ainda. Estou resolvendo umas paradas. Mas eu vou voltar a postar COD. WW2, vai ter atualização, vai ter arma nova, sniper nova. Já tem várias variantes que eles adicionaram no jogo. Eu vou estar postando uns CODs antigos também. Junto com Apex, que é o que eu mais estou gostando de jogar. Talvez eu traga um pouco de Rainbow Six também. Que eu acho que eu vou começar a jogar Rainbow Six. Mas é basicamente isso aí. Vocês entenderam. Então, antes de começar o vídeo, já dá um like aí. Beleza? E inscreve no canal se você não é inscrito. E, manos, Activision... Cara, eu, sinceramente, eu não entendo o que os caras têm na cabeça. Sério. Chegou num ponto que, assim, não tem como mais você utilizar uma explicação lógica para as coisas que eles fazem, saca? Vocês lembram de todas as tretas que eu já falei sobre a Activision aqui? Já teve muita treta, véi. Muita, muita treta. E aí, o que acontece? Mais treta. E, dessa vez, é uma treta muito séria, véi. Mas muito séria mesmo. O que aconteceu? Vocês lembram que a Band separou da Activision, né? A Band, que é a empresa que faz o Destiny. No final do ano passado, saiu essa notícia e tal. Foi um baque, assim, muito grande. Despencou as ações da Activision. Que, inclusive, desde o ano passado, elas já estão caindo. Caiu mais de 50% já as ações, o valor das ações. E aí, vocês lembram que estava rolando uma investigação, né? Com relação a essa separação e tudo mais. Por causa de inside trading. Eu expliquei essas paradas tudo naquele outro vídeo, né? E aí, o que acontece? Agora está rolando um processo fodido em cima da Activision. Porque, tipo assim, muitos, muitos, muitos acionistas se sentiram lesados com essa separação. E, tipo assim, os caras se juntaram e eles estão processando a Activision. alegando que eles passaram informações falsas sobre essa separação. Que, tipo assim, eles não explicaram as paradas direito, como é que ia acontecer. E eles meio que tentaram acobertar essa separação para os acionistas não retirarem os investimentos, né? E aí, tipo assim, quando você pensa que não dá para piorar a imagem da empresa, os caras vêm e fazem um negócio desse, véi. Ou, na moral, a gente que é consumidor já está acostumado, né? Já está acostumado a, ó, palmadinha no bumbum. Sempre vem uma coisa diferente. Sempre vem uma palmadinha diferente. Agora, cara, você querer mexer com acionista, mano. Acionista, mano! A gente já viu o que os acionistas são capazes, véi. Já aconteceu várias coisas aí. Inclusive, aquele esquema lá, aquela treta lá que teve no Star Wars Battlefront 2, eu não sei quem aí lembra. Mano, o negócio desenrolou foi por causa de acionista. Por que que acontece? O boicote do jogo foi tão grande que começou a pegar mal, e aí os acionistas começaram a ver aquilo e começaram a retirar os investimentos, saca? Então, tipo assim, foi uma coisa que entrou para a história dos jogos, o lance dessas DLCs no Star Wars, e foi tudo por causa dos acionistas. Por quê? Os acionistas são quem ditam as regras do jogo, cara. Os acionistas são quem põe dinheiro na empresa. Eu sei, o consumidor põe dinheiro na empresa, sim, é claro. Mas, mano, o dinheiro que esses caras põem não é brincadeira. Não é brincadeira, porque senão não era tão importante assim. E aí, cara, os caras querem mentir para os acionistas, véi. Meu Deus do céu. Ou, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque do jeito que a empresa está lidando com qualquer situação, não tem condição, véi. É tipo, põe uma situação na frente da Activision. O que eles vão fazer? Cagada. Não importa, véi. Você pode dar a situação mais fácil, mais simples do mundo, véi. Tipo assim, ou, toma aqui, ó, lança um jogo remaster. O que os caras vão fazer? Cagada. Mano, o que tinha que fazer? Era só pegar o jogo antigo, deixar ele mais bonito. Só, só isso, só, só isso. Mais nada. Era muito simples, muito fácil. Mas não. Vamos lançar o jogo só com campanha, sem multiplayer. No caso do MW2 remaster, saca? Véi, chega a ser cômico o jeito que os caras lidam com a situação. E aí, é tão bizarro você ver essas coisas acontecendo. Porque, tipo assim, olha só a... Dá uma olhada na pintura toda, saca? Olha o que que tá acontecendo na empresa, véi. Mais de 800 pessoas demitidas, certo? Por quê? Porque a empresa não tava alcançando as metas que ela tava propondo, saca? Ao mesmo tempo que isso acontece, um cara entra no cargo e recebe 15 milhões de dólares só por ter entrado no cargo como bônus. E ao mesmo tempo que isso acontece, os caras tão mentindo pros investidores, véi. Tipo assim, tão ocultando fatos e passando informações falsas, saca? Tudo isso pros investidores não tirarem os investimentos antes de ter a separação das duas empresas, saca? Que no caso foi da Banji e da Activision. Cara, parece que eles querem falir, véi. Eu não consigo entender. Parece que eles tão se esforçando, eles tão implorando. Falando, cara, pelo amor de Deus, falha essa empresa, alguém, por favor. E aí, tipo assim, qual que é o meu medo? Porque a gente vê essas coisas acontecendo e acha que isso não atrapalha em nada, né? Tipo, ah, tá, e daí tá rolando um processo. Mas, cara, isso pega tão feio pra empresa, isso pega tão mal. E, tipo assim, imagina o cara que é investidor, o cara que mexe com investimento, tava lá pegando lá alguns milhões de dólares falando, ah, vou investir numa empresa aqui, né? Vou investir numa empresa de ganho, vou investir na Activision. O cara vê uns negócios desses acontecendo, o cara vê a empresa mentindo pros outros investidores e fala assim, mano, que dia que eu vou me enfiar numa treta dessa aí, saca? O cara simplesmente não investe. Então, o que que acontece? O valor das ações começa a cair, eles começam a não ganhar tanto dinheiro igual eles estavam ganhando. E aí, qual que é a solução deles? Ah, vamos mudar os nossos planos aqui, vamos mudar a nossa forma de lidar com os clientes, com os investidores? Não. Então, eles falam, mano, taca microtransação nesse jogo aí, ó. Bota umas caixinhas nesse jogo aí, ó. Aí acontece umas bizarrice, que nem é o Black Ops 4, véi. O Black Ops 4, ele é o jogo com mais microtransação que eu já vi na vida. Tem, tipo assim, todas as formas de microtransação existem no Black Ops 4. É passe, você quer comprar o passe? Tem lá no Black Ops 4. Você quer caixinha? Você quer caixinha? Tem no Black Ops 4. Você quer comprar a roupinha direto? Tem no Black Ops 4. Você quer comprar o mapa? Tem no Black Ops 4. Você quer comprar a camuflagem? Tem no Black Ops 4. Mano, chega a ser bizarro, véi. E parece que cada ano vai piorando a situação de uma forma que, tipo assim, vai começar a ser insustentável. Porque agora no Black Ops 4 já rolou uma tretinha aí, né? A galera já ficou putíssima por causa dessas caixinhas. E o que que acontece? Eles não pensam a longo prazo. Porque, tipo assim, pode parecer fútil agora. Pode parecer que não vai dar em nada. Mas, véi, a longo prazo, eles vão perdendo o fanbase. Entendeu? Os caras que são fiéis mesmo na franquia, eles não estão querendo saber mais. Justamente por causa dessas práticas predatórias. Então, assim, eu imagino que vai chegar um ponto que vai ficar insustentável, véi. O tanto de microtransação que vai ter nos jogos. A galera vai começar a ficar grilada, não vai comprar as paradas. Então, assim, eu realmente não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Porque se eles continuarem nesse caminho, véi, eu imagino que fica meio difícil de defender. Entendeu? Então, assim, cara... Muito bizarra essa história, véi. Muito bizarra. Eu imagino que essas paradas acontecem por causa do CEO que tá lá. Que é o Bob, né? A galera é grilada com esse cara. Porque, tipo assim, querendo ou não, quem é o cabeça do negócio é ele, né? E aí, mano, tem até movimento na internet pra demitir o cara, véi. Imagina, o cara é bilionário, assim, fudido. E o que acontece? Ele chegou lá por causa disso. Porque ele é ele que gera esse tanto de grana à troca de rage. Entendeu? Ele dá dinheiro pros investidores. Enquanto os fãs tão lá tudo maluco, né? Morrendo de raiva. Mas e o que acontece? Agora que começou a ir contra os investidores, mano, eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, o jeito é torcer pra eles tomarem um rumo diferente. Seria muito legal se trocassem esse cara aí. Se colocassem um cara mais ligado nas coisas e não no dinheiro, certo? Acho que seria interessante. Mas, então, vamos ver o que vai acontecer aí. O que vai desenrolar aí dessa trama. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí